Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, a Igreja está hoje a celebrar a memória de São Barnabé Apóstolo. Ele foi enviado para ajudar Paulo na sua nova missão. Ele foi companheiro de Paulo, companheiro inseparável, por quem ele nutria grande admiração. Por isso ele foi determinante na missão de São Paulo. E ele exerceu esse trabalho de aproximar Paulo, quer dos apóstolos e da Igreja como um todo, com bastante zelo. Com um sentido de missão. Ele era magnânimo no apostolado. E mesmo quando haviam divergências, era ele que passava à frente para solucionar, para não descartar ninguém. Conhecemos a intervenção especial que ele teve no caso de Marcos, a quem em São Paulo ficou muito triste. Mas, com certeza, Barnabé não abandonou seu primo, lhe reanimou, lhe fortaleceu e fez dele um grande evangelizador e um colaborador eficaz de São Pedro. E mais tarde, outra vez, do próprio Paulo, conhecemos o evangelho que São Marcos escreveu. Quer dizer que, naquela situação de insânimo, de tristeza, eventualmente, se não fosse devidamente ajudado, teria esmolhecido a sua vocação ao apostolado. Por isso, hoje, ao celebrarmos a festa de São Barnabé apóstolo, somos os convidados a olhar para a grandiosidade do seu coração. Tem um coração grande, um coração atento, um coração perpiscaz. É isso que nós somos chamados a ser, a ser cuidadores também dos outros, a puxar pelos outros, a fazer com que os outros avancem também espiritualmente. Para que os outros cresçam no caminho e do seguimento do Senhor. Por isso, nós somos chamados a ter espírito positivo. Espírito positivo com relação a todas as pessoas. A não descartar nenhum membro da igreja porque tem a partida este ou aquele defeito. Nós, com paciência, com alegria, devemos ajudar. Ajudar. Temos que aprender a compreender para poder ajudar os outros. Porque, às vezes, a nossa atitude coloca o outro no fundo do poço. Envergonhamos, desanimamos, desencorajamos, quando, na verdade, esta não é a atitude definitiva. Porque, no seguinte, celebrar hoje, São Barabé é um convite, um estímulo a termos espírito positivo. A sermos magnânimos. A saber compreender para poder ajudar. E, no evangelho da missa de hoje, o Senhor faz ecoar no coração de todos os cristãos a mensagem essencial do evangelho. O mandato a evangelizar. E, justamente, também se apresenta quais são as coisas que um apóstolo do Senhor, que um destino do Senhor irá fazer. É curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Recebeste graça e dai de graças. No mundo de hoje, há muitos mortos, mortos espiritualmente, em que nós, para fazer, devolver-lhes a vida espiritual, a vida sobrenatural, temos que ajudá-los a voltarem para o sacramento da penitência. É para se confessarem. Há muitas pessoas enfermas espiritualmente ao nosso reitor, que precisam de ser levadas até Cristo, caminho, verdade e vida. Tal comum, existem muitos leprosos, que precisam de ser limpos, através de uma vida de comunhão, e de amizade com o Senhor. Há endemoniados, que precisam ser curados. E eles só serão curados pela nossa oração e pela nossa penitência. Às vezes, nós vivemos só concentrados em nós mesmos. Mas, às vezes, temos que realizar atos que nos fazem voltar para as necessidades e carências dos outros. Pela nossa oração e pela nossa penitência, nós podemos ajudar a converter a muitos. Então, vamos hoje pedir a São Barnabé, que nos interceda por todos nós, para que o nosso zelo, o nosso amor ao apostolado, o nosso amor à missão, não diminua. Que Nossa Senhora, a Rainha dos Apóstolos, possa interceder por todos nós. Que Deus Todo-Poderoso a todos nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.